A Operação Lava Jato, pela primeira vez, a Petrobras admitiu incluir no balanço prejuízos causados pela corrupção. Em Curitiba, a quarta-feira foi de visitas aos presos. O saguão da Polícia Federal estava movimentado. Os presos na Operação Lava Jato receberam hoje a visita de familiares e amigos. O encontro dura 20 minutos. Presos e visitantes conversam por um interfone, separados por um vidro. E o segundo depoimento do ex-diretor da área internacional da Petrobras, a Polícia Federal, foi confirmado para amanhã à tarde. Nestor Cerveró vai falar aos delegados sobre a compra da refinaria de Passadena, nos Estados Unidos, que causou um prejuízo de quase 800 milhões de dólares à estatal. Pela primeira vez, a Petrobras admitiu que os balanços financeiros referentes ao terceiro trimestre, adiados duas vezes, podem trazer prejuízos com a corrupção. Num comunicado enviado ao mercado, a estatal diz que está incluindo a avaliação individual de ativos e projetos estabelecidos por meio de contratos de fornecimento de bens e serviços com empresas citadas na Operação Lava Jato. Por isso, pode haver reconhecimento de perdas. O Arlínio Mercado pode ficar nervoso com essas informações, né? Sem dúvida. E sem falar que boa parte dos acionistas está fora do Brasil. E eu acho até que a gente vai ter um aliado muito importante por parte das ações que estão sendo movidas nos Estados Unidos contra a Petrobras, que vão querer saber até o último centavo, né? Onde foi parar o dinheiro desviado e os recursos mal empregados, que estão causando hoje a queda do valor, né? A astronômica queda do valor das ações da Petrobras, com prejuízos a todos esses acionistas, portanto. Uma coisa muito importante que está aparecendo nessa informação de hoje, William, são as consequências da corrupção. Isso nem sempre fica claro para o telespectador, para a opinião pública, mesmo para os analistas, né? Nem sempre se examina todas as implicações da corrupção, que é, além do desvio de recurso público ou, eventualmente, benefício do partido que está no governo, ou benefício dos particulares, etc. Mas são as consequências, no caso da Petrobras, do ponto de vista da estrutura econômica da empresa e, portanto, isso afeta emprego, afeta a sua presença no mercado. E, é claro, uma empresa com essa magnitude que tem a Petrobras no Brasil, ela vai afetar outros setores da economia. Então, acho que essa informação de que a Petrobras vai colocar no seu relatório agora, não é? A informação dos efeitos da corrupção sobre a economia da empresa é muito importante para nós entendermos o que está acontecendo. A outra coisa que eu acho que apareceu nesses últimos dias da notícia é que está começando a haver um jogo em que ex-diretores ou diretores, um acusa o outro, né? Em um determinado momento, o Severo diz, bom, mas isso, na verdade, foi da área do antigo presidente da Petrobras, não é? O José Roberto Costa, por exemplo, indicava e agora foi ele acusado como responsável pelo prejuízo de Passadina, não é? E, ao mesmo tempo, o Gabriel, que foi o ex-presidente, numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, mencionou, não, foi o conselho de administração que tomou decisões. Quer dizer, nós estamos chegando num ponto importante da verificação dos fatos da operação Lava Jato e começa a haver essa espécie de distribuição de responsabilidade, de culpas entre pessoas extremamente importantes da empresa. Eu me pergunto, William, se o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não tem razão quando ele pede. Numa situação como essa, isso não seria o caso, realmente, de substituir a atual direção da Petrobras? O João Campos, aqui pelo Twitter, você sabia que a Petrobras está subindo como louca nas bolsas ontem e hoje? Quando há essa transparência na divulgação de que a corrupção afetou os balanços, há uma reação também positiva no mercado financeiro? É, o mercado reage, digamos, positivamente, vem conhecendo.